E aí galera, beleza? Aqui é o Atavis, e isso só pra mais um vídeo de Minecraft. Hoje estamos com aquele Bad War, se vocês gostaram bastante, que é o Bad War de capturar pontos e... É coisa nova, coisa nova, coisa nova. Então galera, se você gostar do vídeo, deixa um like aí, se inscreve no canal. Lembrando também que tem vídeo hoje à tarde, e vai ter um show em casa no domingo. Ingressa na inscrição. Então é isso, e bora pro vídeo. Bom galera, começou a partida, só que dessa vez, a gente sabe jogar. Não é que nem o último vídeo que a Monkeys passou vergonha, entendeu? Eu aprendi a jogar aqui direitinho. Queria saber como funciona esse jogo. Eu ia querer ter até uma estratégia, galera, pra gente jogar. A estratégia que eu criei é a seguinte, a gente pega 12 ferros... Você fez estratégia, já é? Já, o mundo é feito estratégia. Uau, bebê. Pega 12 ferros, faz e pega lã, de lã vem pra cá, pega os diamantes, volta pra já colocar a primeira cama. São quantas camas aqui no jogo? São 3, 4, são 5 camas. Daí é só pegar a maioria. Pronto, já peguei o diamante. Tem dois caras indo pro diamante, eu tô indo pro... Não, não, vai pro meu não, vai pro meu não. Vai pro da esquerda, tem que colocar a cama na esquerda. Mas já botaram, já. Na esquerda não botou a cama ainda, não. Olha o cara ali, olha o cara ali. Como assim? Não, tem um cara indo pra lá, mas tem que botar a cama lá. Então ele vai botar? Não, ele tem que pegar a diamante, vai ajudar ele. Porque é bom pra garantir cama. Porque é difícil garantir cama aqui. E o meio, a gente pode pegar a cama principal da gente. É perigoso, né? A gente tem uma cama até agora. São quantos diamantes? São dois. Só pegar os diamantes aí. É só pisar num diamante que vem diamantes por cima. Pronto, 10 diamantes. Aí. Eu não tenho diamantes. Peguei já. Já peguei um ponto. Tá bom. Já peguei quantos? 25, tá daí? Ficou muito. Acabei de pegar um aqui agora. Pegou pelo mesmo? Observe. Está em cima do diamante. Pegou mesmo? Peguei. Uau. Não apareceu ainda não. Do meio? Do meio. É, não. Olha no tab. Não apareceu. Tipo, no tab não, mas o do lado não apareceu ainda. Deve ter aparecido já. Apareceu aí no chat, apareceu no chat. Ah, apareceu no chat. Beleza, eu vou pegar outra cama aqui então. Vou colocar três camas já. Mais uma cama. Peguei mais uma cama. Comece esse minigame é novo, galera. Poucas pessoas sabem jogar. E o cara do meio ia quebrar a cama ali, não quer dizer. Ah, vou quebrar a minha cama? Não, no meio não tem cama não. Tem sim, eu botei. Olha lá a cama. Quebraram a minha cama? Já quebraram já. Não quer dizer senão. O amor não durou. Meu irmão, vou lá botar a minha cama. Eu tô indo botar a segunda cama aqui já. A gente tem duas formas de ganhar, galera. No tempo, por exemplo. Não, jogaram a bala de fogo aqui na minha cara. Se a gente durar dez minutos, a gente ganha no tempo. Ou se a gente durar mais... Meu Deus, se eu for, eu não volto. O Mukase, eu fui. Meu Deus. Voltei a cama. Matei um cara. Meu Deus. Eu ganhei três camas, Mukase. Vem aqui me resgatar, por favor, que eu tô preso. Eu acabei de pegar uma cama aqui no meio. Só falta mais a cama deles. É, mas a cama deles é difícil pegar. Ou cinco minutos, que a gente esperar cinco minutos aí ainda. Ok. Meu Deus, galera. Eu tenho que sair aqui. Eu tenho duas camas no inventário. Tô protegendo minha cama aqui no meio. Meu Deus. A gente jogou muito bem. O cara fez três camas, Mukase. Muito bem, galera. Bandei. Tô com dois corações. Olha, quebraram a cama da gente. Eu tô protegendo a minha aqui. Ok, eu vou botar a cama no baú que eu achei uma cama aqui. Não é tudo aí que a gente acha uma cama. Meu! O que tá acontecendo? Tá, eu vou pro meio, galera. Eu tenho que passar na briga do meio agora. Já tá acontecendo muita confusão no meio, já. Deu pra ouvir o grito da Mukase, já. Já. Deu pra ouvir o berrante. O berrante? É o aviso, né? A gente perdeu duas camas. Minha cama do meio tá lá ainda. Sim. Mas a gente tem que tá ganhando tempo. A do meu tá lá ainda. Ih, quebrada da direita da gente. Olha aqui. Olha a pau dóce desse cara. Eu protegia a do meio. Olha a dóce desse cara aqui. Ai. Quase eu caí. Meu Deus, eu caí. Mukase na... Na... Na direita. Mata do cara da direita. Quebra a cama daquele cara. Ele tá com a cama no inventário. Você fez um espada de diamante, pô. Não. Que nem eu tenho um espada de diamante. Quer me dar uma? Vou matar ele. A gente tá ganhando tempo, galera. Quando você pode ver do lado direito, tem lá cinco minutos para ganhar. Um, um, cinco minutos. Daí, quanto mais tempo a gente dominar camas, melhor. Meu Deus, eu tô levando a surra. Meu Deus, eu tô voltando. Você pegou alguma cama? Não, eu peguei nada. Eu tô levando a surra aqui. De aí, me protege. Pô, essa espada de diamante aí. Que diamante? Você tá usando textura. Ah, é? Ah, tá. Então tá bom. De verdade. Deixa eu tirar minha textura. Aí, matei o cara aqui. Quase morri, mas matei. Tem diamante no baú. Vou pegar ele, o restante, pra fazer uma espada de melhor pra gente. Tá bom. Eu avisei logo, que se não ele ia pegar pra comprar um biscoito. Não, eu vou usar pra comprar a cama aqui. Acabei de pegar. Não, tem cama no baú. Não, diamante. Falta mais um. Aí, boa. Oi. Ok, galera. Agora, eu vou partir pro ataque principal, né? Que é pegar as camas dos caras. Deixa eu só. Esse cara do vermelho aqui, explodir nossa cama. Oxi, pode? Manda ele pastar. Olha aí. Mocês é pastora. Como é? Pastora. Pastora. Isso aí. Peguei um de diamante aqui. Oh, peguei um espalho de ferro. Engraçada, meu queijo. Eu também estou com espalho de diamante. Está com espalho de diamante. Ela com textura. Olha, os caras não conseguem colocar cama nenhuma. É só pegar a dele. Peguei mais uma cama. Peguei mais uma cama. Beleza, é só pegar a deles. Tô indo pegar a deles lá. O cara tá brigando aqui comigo, Jay. Tô indo pegar o que é meu. Tá brigando comigo, Jay. Tão brigando comigo, Jay. Vão roubar a minha cama. Não, não. Deixa ela matar ela. Queira a direita. Direita aqui. Oh, tô indo, tô indo quebrar a base do cara aqui agora. Não tem ninguém olhando, não tem ninguém olhando, não tem ninguém olhando, não tem ninguém olhando. Quebrei. Canta essa cama, é só matar eles. Ah, eles colocaram uma cama, Casey. Quebra essa cama deles aí na direita. Foi a minha. Como eu tava falando, eles roubaram a minha cama. Meu Deus. Na esquerda, né? Eu tô indo na esquerda. Tem que matar esse cara. Vem na esquerda rápido. Se quebrar essa cama, a gente ganha. Na esquerda ou na direita? Na esquerda. Você é direita, Jay. Na minha esquerda. Tô do outro lado. Mata ele aí. Quebrar a cama dele. Morrei! Pega ali, costas. Porra! Olha o guerreiro! Morreu. Ih, tem outro cara aqui. Opa! Ok, acabou. E agora? Agora a gente mata eles. Vamos embora. Oh, a gente tá sem cama nenhuma. Cuidado pra não perder a cama também. Se eles colocarem uma cama, eles vão poder respawnar. Se eles botarem na base deles, então, né? Não, em qualquer lugar do mapa. Só tem mais um, só tem mais um, só tem mais um. Só tem mais um, então. Ele tá na base deles. Só não deixa ele botar na cama. Tem um cara já atrás lá dele. Tem que cobrar, galera. Só eu, só eu, Jay. Só eu. É você? Só eu. Taca a bola de fogo nele, Moon. Que isso? Eu não tenho! Eu usou o grito do mal. Meu Deus. Isso funciona às vezes. Vamos lá na próxima partida, galera. Bom, galera. Vamos lá na próxima partida. É o seguinte. É só juntar 12 ferros. E a gente faz aquela estratégia da gente. Ele contou até os ferros que ele tem que usar. É, 12? Eu peguei até mais ainda. Vambora, 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 vambora. Aí eu vou pra ele à direita e já coloco uma cama. Bora, 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 bora. O negócio aqui é a gente tem que ganhar no ajuste de forma. Bota no mais cama ou ganha no mais pontos. Pra gente ficar na mão. Tá mais cama. Eu tô indo pra esquerda. Boa, vai esquerda. Aí tem que dobrar logo os lados. Porque a galera geralmente vai pro meio, daí a gente aproveita e pega o lado. Tem galera que faz aquele negócio de botar ponte, né? Fazer ponte, você agachando, vai agachando. Como é que é? Soltando o shift. Sério? Não tem coisa não. Eu também não. Ah, você... Eu compreendo. Que você no shift ainda cai, não sei como. Daí eu compreendo. Eu totalmente compreendo. Exatamente. Ou vem pra cá, traz uma cama. Eu já tô no cama aqui já. Deixa eu colocar a cama daqui. Que eu vou pra ele. Por isso a estátua é de eu mandar você pra ele, entendeu? Eu pegar a cama daqui e já coloca a tua. Já são duas caminhas. Botei uma aqui. O cara não pegou o diamante que ia pegar, né? Pegou. Tá aqui, Jay. Tá aí já? Eu vou pegar o diamante aí e fazer a cama. Protege o ponto. Ah, você pegou o diamante? Então faz você. Peguei. Então faz você. Vê se tem alguém lá. Dá uma olhada. Tem ninguém ainda não. Tranquilão. Ok, tá tranquilão, tranquilão. Tá bem, tranquilo. Estão só com um pouco. Fiz uma cama. Eles só estão com a cama deles. Eu vou aproveitar e vou pegar ferramentas já. Ferramentas é tudo. Você deve fazer pro meio também. Hum, meio. É, pro meio é legal. Eu vou fazer, mas... Eita, meu Deus. Mundo ferro no baú. Meu Deus. A gente tá com menos um. Tô com menos um? Ah! Ah, não. Por que você me avisou agora? Triste, né? Vou ganhar um jogo agora. Triste, né? Pronto. Só fiz aqui. Eu não vou pegar do meio. Vamos lá. Fiz, acabou o jogo já. Fiz, não sei o que você fez aí. Mas acabou o jogo. Tô indo pro meio. Quando eu não quis alertou. Menos um, pum. É, eles pegaram do meio, ó. Mas um... Vai durar muito essa cama do meio. Vem comigo, eu tô no bloco. Eu quero ir com você. Tô pegando diamante. Eu vou embora. Peguei duas camas. Vou ganhar essa parte daqui agora. Se não vai participar da vitória aqui. Duvido de eu dó. Quebrei uma cama. Duvido de eu dó aqui, hein? Não, tudo bem. Duvido de eu dó. Tô fazendo minha cama aqui. Ih, eu caí! Meu Deus, vai dar tempo pra você ir agora. Porque tem dois caras contra o homem. Peguei dois contra o homem. Não matou ninguém. Nossa, os caras quase morreram. Vamos embora. Tô com duas camas. É agora ou nunca? É agora ou nunca? Tenta colocar... O que vida é que você pode fazer? Nada. Mentira. Tô indo aí. Bota no meio já. Vai ficar faltando quanto tempo se botar no meio? Oito, quatro minutos. Quatro minutos aí a gente ganha. Tá faltando uma cama. Que é deles. Invasão! Invasão! Vem comigo. Mum, vou botar a ponta aqui. Ponte, cadê tu? Aqui, aqui. Ali, ó. Ah, você tá sem bola? Quer saber se você é em bola? Eu vim pra ultar. Vai na escadinha. Boa. Agora é a briga. Vamos embora! Vem, vem! Eita, meu Deus. Você trouxe ferramenta. Trouxe. Só sem grana com ferramenta. Vai, vai. Vai, Mum. Na frente. Você correu pro lado. Vai, pula. Tá com ferramenta. Vai, James. Quebrei. Só ganhou o jogo agora. Só ganhei o jogo, Mum, Casey. Bota a cama lá, vai. Ganhamos! Vai, botar a cama! Yeah! Olha, eu ganhei primeiro aí. Você botou mais cama. Isso aqui é como funciona de cama ou de ponta? Não sei como funciona isso aqui. Acho que é de cama. Eu vou até a cama, eu vou até a cama. Aí não botou cinco camas. Mas, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. O seu like aí embaixo, que é muito bom no canal. Calma que vocês tenham gostado desse vídeo, galera. Lembrando que agora, domingo, estaremos em Caruaru. Fazendo show. Já tô vendo o que isso, hein? Então, galera, confira aí. Então, galera, está na descrição. E compra o seu ingresso pra garantir um lugar legal e tudo mais. Então é isso, galera. Valeu, beijos. E até mais... Fui!